Neste palco, aqui atrás de mim, o primeiro-ministro Luís Montenegro e o cabeça de lista Sebastião Bugalho reconheceram que a coligação atualmente no governo em Portugal, a coligação de centro-direita AD, falhou o objetivo de ter mais votos do que o Partido Socialista, liderado nestas eleições europeias pela antiga ministra da Saúde, Marta Temido. O PS teve uma vitória apenas relativa, com mais um eurodeputado do que a AD, de realçar também a entrada pela primeira vez na história da extrema-direita portuguesa no Parlamento Europeu. No entanto, para o Partido Chega, este foi um resultado também aquém das expectativas, com apenas dois eurodeputados eleitos. Os liberais também entram pela primeira vez no Parlamento Europeu, os liberais portugueses, com a iniciativa liberal a eleger dois eurodeputados. Ricardo Figueira, Euronews, Lisboa.